Belinha, sobe, sobe, deita, deitada, sabe porque você está de castigo? Porque você foi para a lixeira, não deve ir para a lixeira, desce, desce, bora Belinha, desce, vai ficar de castigo, desce, 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 Belinha, desce, desce agora, Belinha, sobe, 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 deita, deitada, você está de castigo, Isabela, Isabela, fica aí de castigo, Isabela, Bota a cara no chão, Isabela, bota, você foi para a lixeira.